Então galera, hoje estou aqui no centro da cidade e vamos filmar alguns preços de retalhos para vocês. Esse aqui é a para-para-forro. Obrigado. Esse aqui também. Esse aqui galera, é para fazer cortina, só que esse aqui é meio salgado o preço, R$30,00 um metro. Tem outro ali também. Então galera, estou aqui em outra loja no centro, como vocês podem ver, mais aparos. E então galera, o interessante é que se a rua for só de tecido, de tecido, retalho, todo o resto da rua vai ser T também. Tem um rolo aqui que é só cheio de óculos, tem outro que é só de bijuterias. Então galera, mais lojas aí, ó. Aqui, aqui também galera. Aqui em cima galera, antigamente, bem antigamente mesmo, era um... funcionava um cinema. Outra loja aqui galera. Bom dia. Estou aqui em outra loja galera. O pano aqui varia o preço do quilo. Tem de R$17,00, de R$20,00. Mais listrada. A renda. Não é toda época que tem renda aqui. Só que essa renda ela é... Um pouco dura. Bem legalzinha não, ela. De se trabalhar. Então galera, outra loja aqui de tecido. Puxado mais pra um cetim. Liso. Chifão galera. Fiz novento metro. Põe pra fazer aquele shortinho de dormir. De homem. Bem geladinho o tecido. Ele é bem frio, senhor. A cambraia galera. R$9,00. O metro. Tá vendo que ela é toda... Bordada, furadinha. Esse daqui é a gás e vanilha. O nome dele. 6,90 metros. É estilo angás mesmo. Assim, a textura dele. Viscose. Mais um chifão estampado aqui. Galera. Viscose. Mas essa viscose é estampada também. O chifão metal. O chifão metal. R$8,00. O chifão. O chifão. O chifão. R$45,00. O quilo. Então galera. Mais lojas aí de tecido. Mais desse lado. Galera. Olha só esse organza cristal. Muito bom esse tecido. Embora ele seja fino. Ele é muito bom. Então é isso galera. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve aí no canal. Bye bye.